Fala galera, beleza? Aqui é o David mais uma vez, trazendo aí a nossa gameplay aí, continuando a nossa gameplay de Resident Evil 4 Remake, né? Estamos partindo aí pro capítulo 8, perdemos a Ashley aí no último capítulo, né? Vamos atrás dela agora, beleza? Mas antes da gente começar a nossa gameplay, peço pra você que ainda não é inscrito que se inscreva aqui no canal, que deixe seu joinha, comente aí o que vocês estão achando do game, o que vocês estão achando da gameplay, e aí ative as notificações também pra não perder os próximos vídeos, beleza? É isso aí galera, sem mais enrolação, bora lá pra nossa gameplay. Capítulo 8, vamos lá. Eu penso que primeiro de tudo, né? Era a gente recuperar ela, né? Encontrar a Ashley. O mapa foi atualizado. Caramba, caralho, é tanto de tesouro que mesmo assim a gente ainda fazendo uma busca minuciosa, a gente deixou passar. Na nossa segunda, no New Game+, a gente vai ter mais atenção a isso aí, beleza? A gente tá conhecendo o game ainda e tudo mais, na próxima, no New Game que a gente for fazer, acho que aqui é o Mercador, né? Eu tô doido pra encontrar esse cara. E aí a gente faz com mais cautela. Ah, proteção, capaz de proteção totalmente de tiro de explosões, a gente reduzir o dano de ataques a curta de distância. Black Tail. Tá, antes de tudo, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para vender. Não tenho. Tá. Vamos ver se eu posso trocar alguma coisa. Eu acho que eu vou trocar... Não, que não vai adiantar. Você fala disso ainda só na faca, Bruno? Não dou conta mesmo, não. A Matilda aqui, ó. Tá, não vamos trocar nada. Ah, cara, eu tô com bastante... Bastante dinheiro aqui, cara. Mas eu quero vender primeiro... Cadê a... Não, tirotes, não. A Red, a gente vai vender. E a Punisher também. A Punisher não, a SG. Isso aqui a gente vai vender as duas. A gente vai ficar só com aquela. Não, e o dedo chega a costa de comprar esse aqui, ó. Tiro único. O problema é que ele é um tiro único, cara. Se você gastar 80 mil por um tiro único, não compensa, não. A escolha é fácil, parceiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente vender. Eu tô achando que essa chave com insignia a gente não vai usar mais. Mas esse aqui a gente vende, 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 vende. Esse aqui ainda não vou vender. Chave da Masmorra eu vou vender. Chave do antigo santuário. Deixa aí por enquanto que é pouca coisa. Beleza. Agora eu tô rico. Agora, agora o negócio fica legal. Acho que eu não vou comprar arma. Essa Black Tail aqui. Instala compacto de alto desempenho. Como é que é a nossa? O dano da nossa é 1.0, da outra é 1.4. Uma arma ajustada pode compensar. Uma falta de verência, amigo. A nossa, ela tem... Caramba. Assustei aqui, o que é que é isso? Essa tem poder de penetração incompatível com a mira laser. Não, vou ficar com essa aqui. Vou pensar em comprar outra pistola, não. Esse aqui eu não uso. Essa é um fuzil semiautomático. Se a gente vender o nosso... Que é o nosso arma moitinho, não. Lixo ou luxo não faz diferença. Esse aqui a gente pode vender tudo. É nossa escolha decidida. Obrigado. Cadê o nosso rifle? Punisher. É esse aqui. Acho que eu vou vender ele. Eu compro o kit. Deixa eu só ver como é que tá o dano dele. Ele tá dando 3.9 de dano. E esse aqui dá 3.3. Três vezes o poder contraponto fraco, o poder de penetração compatível com várias miras. É, a gente vai vender o nosso e vai comprar esse aqui, hein. Beleza. Pronto, já temos espaço. A gente tem essa mira aqui. Vou comprar item 5. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pera aí. Registrar atalho. Ah, não dá pra usar essa mira aqui, né? Tá. Tem como você comprar um negócio pra mim aí, então? Tem, na hora, velho. Fala aí o que você quer, que agora eu tô cheio da grana. Se você precisar, eu te compro e te jogo lá no seu game, lá. Na hora. Aqui agora eu tô... Ó, vou comprar essa proteção. Beleza, gente. Acho que a gente já equipa automático, né? Tá, agora a gente vai mexer nas nossas paradinhas. Cara, ó, o dano dessa paradinha aqui. Vamos aumentar o dano da nossa Magnum. Capacidade de munição, não vejo porquê. Velocidade de recarga, talvez. Cadência de tiro. Acho que é bom, hein? Cadência de tiro, sim. Tá, mas vamos com calma. Vamos ver o que mais que a gente mexe aqui. Vou terminar de ajeitar minha pistolinha aqui. Vamos, vamos terminar de... Aí, a gente ajeitou tudo nela. O que dava pra ajeitar. A gente usa bastante ela. Essa 12. A gente vai aumentar o poder dela. O rifle também a gente vai aumentar o poder. E agora a gente guarda o restante. É, é isso, galera. Deu pra gente fazer bastante coisa. Então a nossa mira tá aqui. Belezinha. Nossa pistola agora tá mais... Mais potente. Não sei se aqui... Acho que a gente sobe aqui. E vambora. Granada. Ó, a gente tá com algumas granadas. Deixa eu ver se a gente pode fabricar. Não. Vamos lá. É isso aqui. Ó, do lado direito nosso ali vai ter um... Um tesouro. Esses doidos aqui tá vivo? Tá não, né? Cara, que isso, véi. Eles tipo... Empalaram o bicho desse jeito, cara. Que trem louco. Ou não, né? Agora ele levanta. Ai, cara. Que beleza. Sempre assim. Beleza. Ok, vamos dar uma... Parece que tinha alguma coisa aqui. Devolva a chama carmesim. A voz da pestilência vive nas chamas, levando as pobres almas à salvação. Devolva a chama carmesim ao seu devido lugar, pois vós sereis iluminado e vosso caminho revelado. Beleza, então... Essa chama aqui... A gente vai ter que levá-la pra algum lugar. Pegue um fogo igual no Zelda aqui? Ah, tá. Entendi. Eu tenho que pegar outra paradinha dessa aqui e trazer pra cá. Saquei. Ah, lá onde tá a chama. Olha lá onde tá a chama. Eita, nóis, hein? E agora... Eu nem tenho a granadinha, hein, cara? Será que eu não consigo fazer, não? Granada... Granada... Olha! Só uma? Só uma. Desculpa interromper. Sai fora, rapaz. Vai. O que que foi, doido? Ah, a bicha ficou boa agora, hein? Caraca. Boa! Tapem os olhos. Três inimigos juntos com granadas de... Ah, merda! Minha cabeça! Vai, doido! Cara, ele tá doidão, mano. Ai, doido, sai fora. Deixa eu descer a porrada nesse bicho aqui. Ah, tá, tem... Vem cá, vem cá, galera, ó. Vem cá, vem cá, vem. 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 Ai, doideira. Ah, tem como eu atrair eles pra cá, né? O que tá acontecendo? Cadê a galera, doido? Ah, tem um doido aqui, muito doido, ó. Uma doida. Não sei o que serve isso aqui. Não sei se adiantou muito pra mim ali, né? E a galera que tá aqui, velho? Sai da frente. Presente pra você. Ai, morri, cara. Sacanagem. Tava indo tão bem, hein? Aff, velho. Beleza, né? Beleza aqui. A gente já sacou que ele vai tá fechado. Beleza, já entendemos aqui que a gente precisa levar a chama. Vamos fazer mais uma granada de atordoamento aqui. Agora que a galera chegar aqui. Que sobra dele? Desculpa interromper. Tinha algum bicho interromper? Tinha. Vaza, 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 doido Vai, Linho, acorda, doido Vaza, 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 v a defesa viu melhorou bem em falar só o daninho que eu tomo quando é um flechagem dessa opa esse aqui ó o que foi bacana ok só pegar as coisinhas que a gente deixou aqui a linha ficou boa em a linha ficou boa viu vai ter um dois aqui é isso que nem visto foi mal escorregou passa fome na pistolinha em velho ó o desemo limpa cara então é isso né vamos levar dava pra ter gastado menos munição se a gente tivesse sido mais estratégico aqui né mas porém contudo entretanto tá bom por aqui não é não a gente tem que descer mais um é isso aqui um diamante amarelo tem muita coisa aqui ainda cara que a gente não pegou não sei onde dá isso aqui vamos ver aqui se foi algum lugar pra onde a gente passou ou não é a gente veio pra aqui sim beleza beleza o leão tá começando a ficar ruim das pernas por causa do trem da plaga né agora onde a gente vai pra gente colocar a nossa paradinha ali tá a gente vira esquerda a gente vira esquerda agora a esquerda de novo uma esquerda mais uma vez e aqui a gente vem aí deixa eu só carregar a minha a minha a minha escopeta aqui aí aí abriu a nossa passagem aqui belezinha belezinha ah preciso dar a Ashley pra isso aqui né e beleza deixa eu só ver se não tem nada aqui nos cantinhos não aqui ok 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 ratinho Pode parar por aí, Leon Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de seis anos, essa é uma bela saudação Caramba Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Beleza Parece que alguma coisa Litografia misteriosa B Beleza, ok Tá, então a gente já viu que a gente vai ter que encontrar Todas essas paradinhas Acha mais uma D Essa ordem aí São eles mesmos que colocam Será que a gente vai pular aqui? Não Ok Aqui tem um tesourinho Relógio extravagante Não temos a chave E a última que nos faltava Vamos colocar lá pra gente ver O que que vai virar Selecionar Selecionar Pera aí Como aqui tem algo de Girar Ah Cara Entendi Defesa Defesa Pera aí Aqui Azul Não, né Tá A gente pode trocar esse aqui O que que deu de diferença? Nada, né Elmo Escudo Não Escudo Cara, aí eu faria Isso, né E aí Parede com quatro ranhuras Gaveta trancada Beleza Tá, vamos só Ver se ele Ele tava fazendo um barulho estranho Tá, é pra abrir Eu acho que abriria essa porta Não Só se for isso aqui Pronto, né Então pronto, né Abrimos uma porta aqui Só que eu vou lá Na outra Que a gente ia antes Se ela tiver aberta Que provavelmente vai falar Que a porta tá fechada, né Só pra eu ir lá Falar que a porta tá fechada Ou não, né Vamos ver o que que tem por aqui Depois a gente vai pra lá Porque pra lá é nosso objetivo, né E aqui é o objetivo final Objetivo secundário Tá, vamos dar uma volta pra lá primeiro Então Onde a gente abriu E depois a gente vem Vai Foi aqui? Foi Beleza Preciso achar a Ashley Vou ter que matar rato de novo, será? Iluminados 3.2 Ouça o sinal ecoando pelas montanhas Rochas viram cascalho e muros de castelo desmoronam Observe o tom carmesim do céu da noite Um rio de sangue imaculado suja o mar Sacrifique sua vida e o sangue do seu inimigo Pague seus pecados antigos Entendi porcaria nenhuma Ótimo O que que foi, cara? Que você viu que é ótimo Que eu não vi Chave pequena Eita Caramba Nossa, o bicho fica doido mesmo Não, eu não tô conseguindo ver nada Seu doido Não adianta eu acertar ele não Peraí Caraca Nossa Rapaz, fazia tempo que eu não tava precisando de fazer bala de De pistola, hein Vamos ver como é que vai ser aqui Dependendo eu vou precisar fazer Nada aqui Vamos descer essa paradinha aqui Ah, olá, estranho Aqui a gente vai abrir o caminho Vamos dar uma salvadinha aqui Deixa eu ver o que mais que eu já posso te vender Espelho com rubis, relógio extravagante Não Ah, não vendi, né? Um belo negócio Diamante amarelo, não vou vender Só o diamante amarelo E nada novo, vambora Eu não vou A mão tá vindo até agora E que conveniente Porque eu já tava cansado De ser leve Vamos jogar agora Os tiros que estão sendo A vontade Ah, tavam me esperando Presente pra você Caraca, aqui hein, velho Mas a pistolinha ficou boa Gostei, hein Gostei, hein Deixa eu ver o negócio aqui Essa luz aqui Ela tem aprovação Nível Master, né? Ah, entendi uma paradinha já Olha só o que vem ali Beleza, aqui Caraca, deixa Nossa, deixa eu curar aqui Sai fora, velho Queria matar O estreninho aqui primeiro Caramba Beleza Belezinha aqui Aqui o que que tem? Nada Isso aí tem uma portinha aqui? Tem? Beleza Aqui a gente desce E a gente chega Aonde a gente estava Então Não Aqui eu tenho que fazer Exatamente o contrário Abro Entendeu, né? Eu também entendi Que bom que você entendeu, cara Aí a gente passa aqui Deixa eu deixar aquela parada lá No solzinho No solzinho No sol Ok E agora sim Pronto Tem algum Tem algum tesouro por aqui O ideal é não deixar ela pegar os bichos Senão os bichos viram bichos mesmo Ok, aqui Vamos ver o que que tem por aqui A gente vai dar uma circulada Aqui tem um cara ali E tal Ólvora Sol Ok Caraca, velho Calma aí Tá, a gente vai ter que mexer de novo naquela parada lá Não sei se lá atrás Mas eu vou ver aqui Ah, que legal Adiantou muito Hum, beleza A gente tem outra aqui Ok Ok, então vamos lá Vamos pegar essa paradinha aqui Vamos colocar Tem como eu passar aqui atrás Deixa eu pegar aquele Tem Tem E aí aqui A gente volta pra cá Beleza Vamos ver se abriu aqui Esse primeiro Abriu Tá Já vi que tem uma paradinha ali, mas deixa eu só dar uma vasculhada aqui. Ok, aqui a gente não vai porque tá, beleza, então a gente não, só aqui de tá, vamos mexer aqui rapidinho, aí a gente passa aquele primeiro pedacinho aqui, vamos ver o que tem depois, que negocinho chato, vamos ver aqui. Tá, e aqui? Minha bala tá acabando. Minha bala de pistola praticamente acabou, hein? Caraca, bicho, mas que trem chato esse trem de solzinho e lua aqui, hein? Tá. Ah, vamos seguir aqui, eu sei que eu tô deixando algumas áreas pra trás aqui. Meu Jesus! Olha o tamanzinho do... Ah, e agora ele tem metal na cabeça, tá com uma... Vocês estão começando a me encher o sapo, viu? Ave credo, deixa tanto de... Tá. Aqui eu posso descer. Aqui é muito forte. Não adianta! Estou gastando comissão à toa! É, obrigado pela... Pela dica ali, ó. A gente vai achar um canhão aqui, não é? Provavelmente. Ah, fala sério, cara. Eu preciso de bala pra não... Pra pistola... Acabou. Vou ter que usar bala de rifle. Ah, se bem que eu ainda posso... Tá, fabricar. Eu consigo fabricar 20 balas de pistola. Vai, vamos nessa, né? 30, né? Olha o que que tem aqui, ó. Que arroz. Ai, caramba! Que pedrada servida, rapaz. Que pedrada servida, rapaz. Jogou. Ai, passa daí, doido. Não era doido. Não era doido. Não era doido, doido. Que perfeito. Como era, doido. V versioni aqui. Ai, a gente tem passagem. e aí o sol chato e uma escada ali e já viu também mas a coisa tá muito rápido deixa eu curar aqui vamos esperar a gente jogar as pedras dele de novo e a gente sobe a escada que tem aqui eu acho que o caminho é por aqui ou não hein ah é assim o canhão aqui o canhão tomara que funcione vamos atirar pelo não é agora a gente a gente tem uma chavezinha vamos ver o que tem aqui desouro adornado desouro adornado sai da frente opa beleza vamos nessa canhão ah tá a gente vai subir degrau por degrau que legal hein a arma da mag bala da magnum isso é muito muito bom beleza beleza vamos subir aqui beleza ele tá do nosso lado esquerdo né vamos lá prepara só uma só uma foi fácil demais cara calma ali você tá muito mal velho o que mais a gente quebra lá não faz nada hein ah tá beleza bom saber que a gente vai precisar disso aqui tá legal trânsito liberado tem mais alguém não vambora vambora nessa a questão agora é aonde pra onde a gente vai né por aqui o cara pula tudo e aí vamos nessa não deixa fazer um cortezinho aqui na gravação que senão vai ficar muito grande e aí vamos nessa e aí ahhh fui falar é cedo demais hein olha o doido aí e agora e agora doido foi mal eu já cansei de vocês tinha sido muito fácil né é a gente tá chegando aí a uma área importante acho que a gente deve tá quase terminando esse capítulo aqui e não se aproxima eu posso te machucar de novo eu tô com tanto medo quando quando aconteceu eu não era mais eu mesma eu era outra coisa deve ter sido aterrorizante eu sei você também tudo bem ter medo viu mas mas não dá pra fugir você tem que seguir em frente a gente vai superar juntos eu não sei se eu consigo consegue só me avisa antes de me esfaquear na próxima tá meu valeu valeu é isso aí galera concluímos aí o capítulo 8 resgatamos a Ashley né e vamos dar continuidade aí peço pra vocês que continuem agradeço a vocês que estão aí comigo continuando que continuem comigo né peço que você ainda que não é inscrito no canal que tá vendo a gameplay que considere aí se inscrever no canal ficar com a gente beleza a gente vai trazer outras gameplays aí é isso aí galera muito obrigado tô gostando muito do game como eu tô dizendo em todos os vídeos né é mas é isso aí agradeço pra vocês fiquem com Deus e valeu